Polícia que prendeu hoje de manhã um sargento da aeronáutica. Tamerson Ribeiro é acusado de matar a própria mulher. Veja. Pela porta dos fundos e sem algemas, Tamerson Ribeiro, sargento da aeronáutica, deixou a delegacia e foi direto para a base aérea, onde deve passar por audiência de custódia. Tamerson Ribeiro, de 31 anos, é o principal suspeito pelo assassinato da esposa, Nathalie Nara, de apenas 22 anos. As investigações apontam que a jovem foi morta após ser espancada. O corpo dela foi encontrado na BR-060 com pescoço e braço quebrados. Após ser morta, o corpo da jovem ainda teria ficado três dias no porta-malas do carro antes de ser jogado no matagal. Ela teria sido morta por ele na sexta-feira, ele teria ocultado o corpo no porta-malas do carro e depois deixado esse corpo numa estrada de chão próxima aqui à cidade. E como ele foi conduzido durante essa madrugada e logo depois, a delegada entendeu que por lavrar o flagrante, ele encontra-se preso, custodiado, já por ser militar, junto à aeronáutica. Em silêncio durante todo o tempo em que ficou na delegacia, Tamerson não quis se pronunciar no interrogatório e foi levado para o presídio da base aérea de Campo Grande.